Estamos aqui com o bugueiro Hugo Rodrigues e ele nos fala esse trajeto, esse passeio, é agradável? Como é que os turistas reagem com esse passeio de Japaratinga pra cá, daqui pra Japaratinga? Olha, Beto, esse passeio é um passeio muito interessante, é bem procurado, na verdade, essa rota ecológica dos milagres, ela tem toda uma tradição, tem a questão da tranquilidade das praias aqui, que são praias mais tranquilas, que o turista curte mais à vontade, é uma praia ideal para o turista que tem terceira idade e que tem crianças também, a tranquilidade, as águas calmas, tranquilas e rasas, isso favorece também a vinda do turista pra cá, então, tipo, lá em Japaratinga mesmo, a gente pega a maioria dos passeios pra essa rota ecológica dos milagres, uma rota mais extensa também, com belezas diferentes, tem também aqui a praia do Patacho com esse projeto aí, muito interessante, que o prefeito Henrique Vilela inseriu a praia também no projeto Bandeira Azul, isso também conta muito e favorece muito pra que o turista venha pra cá e queira desfrutar as belezas naturais aqui de Porto e Pérez e São Miguel dos Milagres também. Até porque, é, ecologia é algo assim que é bastante difundido pros turistas, né? Isso, isso, é, o turismo, o turismo da vez, digamos assim, tá um turismo também voltado pro turismo ecológico, isso aí tem ganhado muito, muita força, então, você faz o turismo de praia, normal e tal, tradicional, que é comum da rota aqui, de toda a rota, de Maragogi, Japaratinga, São Miguel, mas também a parte ecológica, isso aí é um diferencial a mais. Essa rota de cá também, o que atrai também muitos turistas pra fazer esse passeio de bug, inserido nele, a gente insere, às vezes, também uma parada no projeto Peixe Boi, o turista vai conhecer o projeto, vai fazer o passeio pra fazer a visita ao Peixe Boi, então, isso aí também atrai muito, muito o turismo diferenciado, aquele turista que quer um contato maior com a natureza e um turismo diferenciado de tranquilidade. A gente nota aqui no Patacho que o prefeito tem se preocupado com essa beleza diferenciada do lugar, né? Tudo trabalhado, uma orla aqui de um quilômetro. Japaratinga também tem essa estrutura? Olha, infelizmente, Japaratinga peca muito nessa questão. O prefeito Henrique aqui, ele fez um projeto muito interessante, deu uma revitalizada aqui, uma vida à Praia do Patacho. Em Japaratinga, acredito que ainda falta muito pra que aquela orla seja mais atrativa. Tá faltando um pouco de investimento, tanto na área de estrutura, na iniciativa pública, quanto da privada também. Vocês saem lá daquele hotel? Isso, geralmente a gente pega alguns passeios também de Japaratinga, loja e resort também, a gente pega, faz passeio pra cá, quanto faz pra rota de Maragogi também. Um passeio desse, qual é a duração e o valor que as pessoas pagam pra... Então, esse passeio de Japaratinga aqui pra São Miguel dos Milagres, ele sai em torno de 400 a 450 reais. O passeio, dá pra trazer até 4 pessoas no buggy, o tempo de duração em média é de 5 horas e meia, 6 horas de passeio. Pra rota de Maragogi, é uma rota menor, não tem travessia de balsa, então é uma rota mais tranquila, mais tranquila de fazer, e lá o preço é um pouco menor, é de 300 a 350 reais, mesma quantidade de pessoas também, 4 pessoas por buggy. Ô Hugo, tem alguma parada especial que vocês fazem nesse trajeto? Tem, temos sim. Temos as paradas de praia, mas essa rota de cá de São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras, além do projeto Peixe Boi, que a gente para aí, inclusive, se o turista não quiser fazer o passeio, mas pra conhecer a história, pra conhecer o projeto também, a gente para no projeto Peixe Boi, e também no Mirante Alto do Cruzeiro, em São Miguel dos Milagres, é uma vista diferenciada. Já na rota de Maragogi, uma parada certa e bem interessante, é as ruínas da igreja de São Bento, tem toda uma história, é uma... além da vista, né, que é maravilhosa também. Isso, do período colonial, na verdade, né? Tem toda essa história e a beleza diferenciada. Além da beleza da praia, o passeio é agradabilíssimo, vocês curtem também pela areia ou é proibido? Não, infelizmente a gente não pode curtir pela areia, aqui nessa região é uma área de desolva de tartaruga marinha, é um animal que está em extinção, então a gente não desce a praia, não é permitido. O IMA também sempre reforça isso com as associações de bugs, e a gente da BTJ, que é a Associação de Bugue e Turismo de Japaratinga, a gente tem essa preocupação também com o meio ambiente, então a gente não passa por cima de areia de restinga, nem na beira-mar, já por causa disso, esse cuidado ambiental também. Ô Hugo, qual é o telefone para as pessoas que queiram participar de um passeio como esse? Pronto, o telefone, também o WhatsApp, o DDD é 829-9352-8770. 829-9352-8770. Falamos com o Hugo Rodrigues, é fora do Norte Jornal do Povo, é visão de Alagoas.